E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje a gente começa um vlog de leitura super especial, que é um vlog de leitura de Aurora Acende. Bom, como vocês sabem, eu sou oficialmente uma parceira Roco 2021 e esse aqui é o lançamento de julho da editora, tá vendo aqui ó, editora Roco. Então vocês vão pegar nesse vídeo todas as minhas reações lendo Aurora Acende. E eu resolvi fazer esse vídeo sem spoilers, justamente porque é um lançamento, então muita gente ainda não leu o livro, mas podem ficar tranquilos que num futuro eu vou fazer um vídeo completinho com e sem spoilers, assim, no mesmo vídeo, com a minutagem, tudo certinho, como eu costumo fazer aqui geralmente, pra vocês saberem também o que eu achei. Primeiro eu quero dizer que essa capa é maravilhosa, né? Fala sério, eu acho ela linda. Todas essas estrelas, assim ó, nossa, eu acho ela perfeita. Eu vou mostrando também durante o vídeo algumas partes dentro do livro que tem páginas especiais, assim. Então eu vou mostrar tudo certinho pra vocês. E eu espero que vocês gostem desse vídeo. Deixa o seu like nesse vídeo porque me ajuda muito, muito, muito. Se inscreve no canal e compartilha com os amigos esse vídeo, compartilha no Twitter, compartilha com todo mundo porque eu tenho uma meta de chegar a 10 mil inscritos até o final do ano. Então eu conto com você pra mandar o meu canal, pra divulgar o meu canal e chamar as pessoas pra se inscreverem aqui também, pra fazer parte dessa família da leitura. Ativa o sininho de notificação também pra receber sempre as minhas postagens. O meu link da Amazon tá aqui embaixo. Se você quiser comprar, Aurora acende. Eu acredito que tem alguns brindes junto com essa primeira parte, nessa primeira edição. Usem o meu link porque isso me ajuda muito. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E também tem mais redes sociais na descrição. A gente sempre conversa muito lá pelo Instagram, pela DM, pela caixinha de perguntas. Eu adoro. Bora pro vlog de leitura. Comecei a ler Aurora Acende agora. Acende. É porque é difícil falar, Aurora Acende. Parece que ela tá acendendo. Não acendendo. Vocês entenderam? Aurora Acende. Eu acabei de começar a ler. Tô na página, gente. 33 agora. Eu só li dois capítulos. E já tô chocadérrima. Primeiro, a gente conhece o Tyler e a gente tem resquício. A gente tem, assim, passagens durante o capítulo. Primeiro, o que tá acontecendo agora e o que aconteceu há quatro horas atrás. Tipo, umas coisas assim. E a gente conhece um pouco da história dele. E ele tava muito preocupado com o alistamento, que até agora não sei muito bem o que que é. Mas ele não conseguia dormir e acabou indo para a dobra. Mais um livro que tem dobra, né? Sombriossos também tem. E uma dobra no tempo também tem. Mas essa dobra é basicamente mais parecida com o da dobra no tempo. Que seria uma dobra no espaço. É muito legal, porque é bem ficção científica, assim, sabe? Essa dobra no espaço, o que que é? É como se, ao invés de você demorar muito tempo para fazer uma viagem, essa dobra permitisse que você fizesse em poucos dias, sabe? É basicamente essa a ideia. Ele descobriu uma nave que só tem um sobrevivente. E pelo que eu entendi, essa nave tinha várias cápsulas de criogenia, que é quando você congela as pessoas, né? Provavelmente uma nave com várias pessoas que estavam sendo mandadas para algum centro espacial daquela época, né? E ele está tentando resgatar uma menina, que ele consegue resgatar. E logo em seguida a gente tem a Aurora no próximo capítulo. Os capítulos desse livro, pelo que eu percebi, eles são contados cada um pelo ponto de vista de um personagem. Cada capítulo um personagem. E aí esse segundo é da Aurora, que é a menina que está sendo resgatada da cápsula de criogenia e daquela nave. E aí a gente vê também lapsos de memória dela do momento que ela foi... Antes de ela ser colocada nessa cápsula, sabe? O que estava acontecendo, a gente conhece um pouco mais da família dela. Porque essa nave, ela se perdeu na dobra e ninguém nunca mais encontrou. E agora ela foi encontrada, o Tyler encontrou ela. Só que esse livro se passa em 2.380. Ela dormiu 221 anos. Então, o que eu fiquei chocada é que, tipo assim, a família dela já morreu. Eu estou curtindo muito já essa experiência de espaço, porque lembra muito. Aliás, no começo desse livro já aparece um filme mesmo, sabe? Nossa, se tiver um filme de Aurora, acende. Vai ser muito legal. Estou vendo que eu vou me apaixonar por esse Tyler. Vocês querem apostar quanto? Gente, eu não consigo. Meu coração... Não tem estrutura para um personagem. Personagem gato. Divertido, não tem. Nicolai, Rysand, sabe? Castan, Hunt. Bridgerton e Taos e do Clube de Sobre... Ih, gente, vou me apaixonar. O Tyler perdeu o alistamento, que ele é o alfa, ele teria que escolher. Ele perdeu o alistamento. Então, ele... Ele não pôde escolher as pessoas que estão no esquadrão dele. Tanto que aqui no começo do livro, ó, que tá bem escrito aqui, ó... Tá escrito... Eles não são os heróis que gostaríamos. São apenas os que conseguimos encontrar. Gosto desse clichê, sabe? Não é um clichê que... Ai, não é clichê. É clichê, mas é um clichê que eu gosto. É um clichê que vai pra mim, sabe? É... Bom, como esse vlog que eu vou fazer aqui, ele vai ser sem spoilers, eu não vou falar... É... Muita coisa, eu vou falar só o básico, assim, pra esse começo. É isso. Tô pensando aqui como é que eu vou fazer um vlog sem spoilers, porque eu tô tão acostumada a fazer um vlog com spoilers. Vai ser muito difícil fazer sem. Mas vamos que vamos, né, gente? Vamos fazer sem spoilers. Agora tá começando a ficar mais chocante. Bom, estão mentindo pra ela. A Aurora acabou de descobrir que estão mentindo pra ela. E eu não sei o que pensar. Eu não sei o que pensar. Agora sim a história começou, né? Porque agora eu quero saber o que tá acontecendo. Agora eu vou ter que passar a noite lendo esse livro. Pra saber o que tá acontecendo. É assim que funciona. Bom, a Aurora descobriu que estão mentindo pra ela. E ela foi procurar algo sobre o pai dela. E ela não achou, não achou nada com o nome do pai dela. Inclusive, a colônia pra qual ela tava sendo direcionada, né, pela nave, mudou de nome. Era Octavia. E aí agora é Leicong, Leic, alguma coisa assim. E não é a mesma. Ela viu a foto, não é a mesma. E aí a mulher lá que tava cuidando dela entrou pra dar... E deu um papelzinho na mão dela. Com uma senha, um código lá. E agora ela tá indo por toda aquela estação pra tentar achar... Menina, eu tô assim, ó. Eu tô... Ah, meu Deus. Agora a história começou, né, gente? Porque agora que tá... Que tem um ponto A. Então a gente só sabia que tinha lá o negócio, o esquadrão e tudo mais. Mas agora eu quero saber o que tá acontecendo. Ah, e ela também não tinha essa mecha... Essa mecha branca no cabelo antes de entrar. Pra criogenia. Ó, essa daqui é ela, a Aurora. E ela é a Aurora, na estação Aurora, com a estrela Aurora. Que é a órbita deles ali. Destino. Tem alguma coisa muito maior nisso aí, né? Menina, eu tô muito curiosa, tô arrepiada. Agora sim eu tô gostando do livro, Cassio. Eu já tava gostando antes do ambiente, mas agora tem um ponto de partida. Tem um lugar que eu posso começar a surtar. Quer coisa melhor que isso? No meio do livro eu tenho umas páginas assim, ó. Totalmente pretas e desenhadas. E aí fala um pouco do esquadrão da Legião Aurora, né? E o que cada um faz, como eu tinha dito pra você, ó. Os alfas responsáveis por liderança e planejamento, que é o Tyler. Frentes responsáveis por diplomacia e negociação, que é a Scarlet, a irmã do Tyler, irmã gêmea. Ases responsáveis por pilotagem e transporte, que é a Cat, que vai começar o capítulo dela agora. Mecanismos responsáveis por consertos, manutenção e trabalhos mecânicos, que é o... Cadê o nome dele? Finian, Finian, se eu não me engano. Tanques responsáveis por combate tático e estratégia de confronto, que é o CAL. E cérebros responsáveis por deveres científicos e medicinais. É... Que é a Zila. Ou Zilá. E aí aqui forma o esquadrão. Ah, que legal. Quando aparecer outras páginas assim, eu mostro pra vocês. Gente, minha personagem preferida até agora é a Aurora. Era a Cat, mas agora é a Aurora. Porque, pelo que eu tô vendo, é onde vai rolar a história mesmo. Gente, eu já percebi que a Zilá, ela é de poucas palavras. Eu tô gostando muito do CAL. E é muito legal porque a gente consegue ver, tipo, um pouco da personalidade de cada um deles. Porque cada capítulo é sobre um deles. Eu tô curtindo muito isso. E, cara, eu tô muito chocada. Porque parece que tem uma conexão ali entre eles. Porque a Aurora tá meio que alucinando, né? Quem passa muito tempo na dobra pode sofrer alguns danos, né? Alucinações é um deles. Eu tô achando que ela tem uma conexão com ele. Com ele, não vou dizer porque o vlog é sem spoilers. Mas eu tenho que dar uma aguçada em vocês, né? Tô chocada, não tô entendendo. Gente, eu não tô entendendo bolhufas. Sabe quando você tá entendendo a cena? Aí acontece umas coisas que você fica assim, mas e aí? Quando é que vamos explicar isso aqui? Que eu não peguei ainda. Tô indo, gente. Ó, se deixar eu como o livro em um dia. Mas eu tô... Sabe quando você tá... Tentando ler devagar pra poder digerir. Pra poder aproveitar. É isso que eu tô fazendo. A alucinação... Não era alucinação? Menina, tem um buraco mais embaixo. Um buraco mais embaixo. Gente do céu, ainda não estou entendendo bolhufas. Sabe o que é engraçado? Eu já não tava entendendo nada. Tipo, tava entendendo a situação, mas não tava entendendo o por trás, né? Aí fui lendo. E agora surgiu outras coisas que eu não consigo explicar também. Ou seja, aquela situação que eu tava lá atrás, que eu não tava entendendo nada, só piorou. Aqui na frente. Menina, quando eu descobrir isso, vai me dar um alívio no peito? Eu vou ficar tão agradecida? Eu não consigo parar de ler? Eu tenho que ler? Eu tenho que saber o que vai acontecer? Gente, eu fico tão nervosa quando... Eu não quero que aconteça um negócio no livro. Aí eu falo, tipo... Eu fico falando assim... Gente, mas não! Ajuda a menina! Ai, nossa, eu fico nervosa. Sério. E eu descobri que eu gosto muito de filme de espaço, e eu nem sabia. Tipo, eu sempre gostei de Star Wars, mas assim, tem outros filmes de espaço que eu gosto muito. Tipo, Ender's Game é um filme que eu amo. Aquele Passageiros, da Jennifer Lawrence. Muito bom também. E vários outros, assim, que eu já assisti de alienígena. Eu já assisti Perdidos no Espaço, que eu gostei também. O Espaço Entre Nós é muito bom também. Eu sempre gosto de filme de alienígena, e eu não tinha reparado nisso até agora. Filme de espaço, que eles colocam dentro da cápsula. É bem isso, assim, esse livro. Cara, eu tô gostando muito. Olha, gente, acabou de chegar essa outra página diferentona, e tá falando sobre a Agência de Inteligência... Agência de Inteligência Global. Que acabou de aparecer nesse capítulo, então... É muito legal, porque esse livro aqui... Peraí, já vou falar. É muito legal, porque esse livro aqui tem uma ironia, e uma coisa sarcástica. Uma comédia, assim, no meio, sabe? Que é bem gostoso de ler. Deixar a coisa mais leve, sabe? Assim você lê o livro mais rápido também. Gente do céu, sabe aquele tipo de livro que você fica a todo momento querendo entender o que tá acontecendo? Tão questionando a garota, e nem ela sabe as respostas. Nem ela sabe as respostas. Se nem ela sabe as respostas, quem é que vai saber? Por que que eles não dão as respostas, então? Pra gente, o leitor, ficar mais, né, por dentro da história. Agora vai começar a ação. Gente, quando aparecer respostas... Olha, eu vou estourar um champanhe e vou falar aleluia, porque eu odeio ficar sem respostas. Mas, claro, que eu tô no começo do livro, né, gente? Então, é óbvio que eu não tenho resposta nenhuma até agora. Mas só faz a gente querer ler mais pra chegar mais na resposta. Gente, acabei de chegar na parte 2. Um céu cheio de fantasmas. Cara... Eu ainda não tô entendendo nada. Que farra. Não, pessoal. Não tô entendendo nada ainda, mas agora tá muito louco, porque... Eu não posso falar, né? Porque eu sem spoiler. Mas, cara, tá muito louco isso aqui. Eu... Eu tô chocada, porque vem... Você só fica... É... Sabe quando acontece um monte de coisa e você só fica com pergunta? Não vem com nenhuma resposta? É essa a sensação. Mas, tipo, cada página eu vou ficando mais curiosa pra saber o que tá acontecendo. Assim, eu não tenho palpite algum. Porque, às vezes, a gente lê e a gente tira uns palpites, né? Mas eu não tô com palpite algum. Não tenho palpite nenhum. Gente do céu. Chegou essa página aqui, ó. Lugares a evitar. Esconderijos de piratas sem paternidade. Para uma história detalhada da nave do mundo, clique aqui. Mapa incompleto devido a condições hostis. Aqui acontecem coisas ruins. Gente, esse é o lugar pra qual eles estão indo. Nossa, bem bonito, né? Achei. Tô muito curiosa, gente. Bom, agora eu tô começando a achar que as informações vão chegar. Então, tipo, eles estão bem procurando uns negócios que a Aurora desenhou. E é muito engraçado porque, tipo, tem alguma coisa dominando a Aurora, né? Mas a gente não sabe o que que é. Então, a gente fica muito perdido. Mas eu acho que agora eles vão achar várias respostas. Porque eles, tipo, estão descobrindo coisas agora, sabe? Então, eu acho que em algum momento a gente vai saber alguma coisa. Eu espero, na realidade, né? Porque, sinceramente, página 170 e pouco e, ó, ainda não sei nada. Tá empolgante. Você fica querendo ler. Mas, tipo, eu tô muito confusa ainda. Gente, lembra que eu falei pra vocês que o livro era meio clichê, assim? Como é que eu vou falar isso sem spoiler? Ele é clichê na trama. Mas nas tramas dentro, ele não é clichê. Até porque eu tava esperando o negócio do livro e eu tô vendo que vai tomar outro rumo. E eu tô curtindo muito mais esse outro rumo porque é uma coisa, tipo, que não acontece geralmente, sabe? Eu tô gostando bastante. Tô muito curiosa pra saber o que vai acontecer. Ainda não tenho nenhuma resposta, mas quando eu tiver, eu venho aqui e falo pra vocês. Mostro minha reação. Minha boca tá verde. Eu comi esse... A abenduia aqui que foi tão bom. Então, depois eu venho contar se eu descobriu alguma coisa. Gente, eu não sei se eu posso falar o número das páginas. Mas caso vocês forem assistir, é a página 198. Tipo, não é nada demais, na verdade. Mas eu tava lendo aqui essa página. E aí eu tava pensando assim, nossa, ia ser muito plausível se acontecesse isso. Porque daí ia dar super certo, né? Mas eu falei assim, ah, eles vão resolver de outro jeito, essa coisa assim. E aconteceu exatamente a coisa que eu falei que ia acontecer, que eu pensei que ia acontecer. E eu fiquei, tipo, é uma ótima forma de contornar aquela situação. Eu fiquei, tipo, meu, eu acertei. Mas eu realmente achava que não ia acontecer. Eu falei assim, nossa, bem que podia acontecer isso, mas com certeza que não vai acontecer. E aí aconteceu e eu fiquei, tipo, ah, eu sou uma profeta. Aquela... Mentira. Eu gostei bastante da resolução. Bom, é... Eu tô lendo ainda, não tenho resposta de nada, gente. Toda vez que eu venho aqui, eu vou sem resposta. Mas eu queria falar sobre os personagens. Que eu falei pra vocês que realmente, assim, é... Cada capítulo é sobre um personagem. Então a gente vê as coisas acontecendo do ponto de vista de um dos personagens, né? E isso é bom porque a gente consegue entender o que se passa dentro da cabeça de cada um. E, consequentemente, acabar gostando de todos, né? Mas tem um personagem que eu não consigo gostar. Porque eu sei que tá tomando as decisões pelos sentimentos e não pela lógica, sabe? E aí eu fico, tipo, ai, gente, que coisa de criança. Sabe? Se toca. E aí... Ai, não. Eu não consigo gostar desse personagem. Eu não consigo gostar. Deixei nos comentários. Você que tá lendo o livro, se você consegue saber qual que é. Mas eu não consigo gostar desse personagem, não. Até agora, pelo menos, né? Provavelmente a gente vai saber um pouco mais pra frente. Mas eu não... Não vai pra mim. Eu acho muito... É... Muito, assim, dramático. E indo pelos sentimentos ao invés de perceber que realmente tem alguma coisa ali, né? Cara, eu... Eu, assim... Ai, eu quero comentar muito com spoiler. Que tortura, senhor! Mas eu vou fazer um vídeo com spoiler. Eu só queria falar agora, rapidinho, que o próprio livro me enganou. O próprio livro me enganou. Agora eu gosto da personagem. Mas o próprio livro me enganou. Como é que é possível? Eu achei que ia acontecer um negócio, não aconteceu. Ô, lasqueira. Mas foi bom. Foi um ponto positivo. Mas me enganou o livro. Foi um ponto positivo. Mas me enganou o livro. Tô chocada. Tô lendo uma parte aqui do livro. Menino do céu. Eu... Agora vai começar... Ó, faltando pouco pra acabar o livro, vai começar a vir um monte de respostas. Aliás, veio uma resposta... É, vlog. Veio uma resposta... Camuflada de perguntas. Porque agora eu tô cheia de perguntas. Camuflada de perguntas. Ai, Jesus. Que safada. Eu preciso terminar logo esse livro. Gente. Acabei de descobrir que existe parceria em outros livros. E eu tô muito chocada. Mas eu tô muito feliz. Porque, tipo assim... Tô amando... Amando. Oi, gente. Vim contar pra vocês que eu acabei. A aurora acende. Então esse vlog de leitura acaba aqui. Mas... Eu preciso contar pra vocês. Pros ansiosos. Vocês vão ficar querendo o próximo livro igual eu. Porque eu estou enlouquecida querendo o próximo livro. Porque... A história não se resolve no final desse, sabe? Tipo, se resolve entre aspas. Mas tem muita coisa ainda pra desenvolver. E são três livros, né? Como eu disse. Mas... Eu gostei muito do livro. Nesse final, inclusive, foi... É... Muita informação atrás de informação. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Ainda tô cheia de perguntas. Mas... Tem algumas que se resolveram. Então eu tô um pouco mais tranquila. Tem algumas que, tipo assim... Ah, tá. Entendi o que... O rumo. Mas tem muita coisa ainda. Que eu fiquei, tipo... Meu Deus! Como é que eu vou saber disso? Os próximos livros eu acho, né? Mas eu tô, assim... Enlouquecida mesmo. Eu amei. Achei leve. Achei gostoso. É... Mas ao mesmo tempo tem um peso também nas situações que acontecem. Então, assim... Eu amei o livro. Eu já fiz vídeo, inclusive, contando sobre o que é história. Eu quis fazer esse vlog de leitura justamente sem spoilers, né? E vocês pediram também pra que não tivesse, né? Nada de interferência. E... É... Eu vou fazer um vídeo ainda, tá? Com spoilers pra aquelas pessoas que já leram e querem conversar sobre. Cheio de spoilers e tal. Podem esperar. E aí, eu pretendo fazer vários vídeos sobre Aurora Sende. Espero que vocês tenham gostado desse vlog de leitura. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.